Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rapaz, nem parece a obra do Tiru, viu? Olha aí, Tiru Sexta-feira eu saí daqui e não tinha nada, olha aí E aí, PH? Saiu o que? Pãozinho, é? Ai, papai Quero só com cinco ovos aí, viu? PH aqui, faz tudo aqui A gente descobriu isso na pandemia, né? A gente teve que reduzir alguns funcionários aqui Segurança, motorista Cozinheiro Arquiteto Gente, estamos reformando tudo aqui Fazendo essa parte nova aqui para os artistas Da Camarote Shows Cada um aqui com a sua turma Olha o Bruno Rapaz, foi meio que pintou lá em casa E aí, Bruno Tu tá por aqui também? Sabia não que tu tava por aqui, moleque Rapaz, o negócio foi rápido aqui, viu, Bruno? Eu tava falando ali quando eu vi Eu saí daqui sexta-feira Parece que não tinha quase nada O negócio foi rápido Eu lembrei do Tirulipa O negócio lá tá demorado Mas aqui é ligeiro, viu? É rápido E a tinta, compadre, tá? Quando ele me procura De primeira? Primeira, né? Primeira qualidade Ó, amigão aí, tudo bem? Tudo bem Tinta zona top ali A turma trabalhando, ó Quando ele me procurar lá Ele me enjei e te mata Como é? Quando ele me procurar lá Ele me enjei e te mata Já foi definida a cor? Como é que tá sendo ali? Aí é o... Cinza tecnológico Renove da Coral Show Vamos fazer até a propaganda da tinta, viu, menino? Show A linha Renove da Coral Cinza tecnológico Primeira, compadre Vai pintar tudo? Tudo Vai, gente Então vai dar um geralzão aqui, ó Uhul Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo O que é pra mim? Bem, eu acho que lá está lá O presente mais lindo que chegou da Love Bimô Eu tô viciada Nessas polaroids E essas são imãs de geladeira Olha quantas lembranças maravilhosas Eles enviaram também Esses registros aqui E almofadas personalizadas Pra criançada toda E olha esse presente de aniversário adiantado Eu tô aqui feliz demais com ele Que é aquele organizador De jogo americano Que super facilita Tanto na hora de usar Quanto também na hora de guardar Eles ficam assim retinhos Sem dobrar, sem amassar E fica super prático E por ser todo de acrílico Fica fácil também na hora de visualizar todos eles E esse presente super estiloso Que chegou aqui da Bobô Com aviso que tem coleção nova nas lojas Pra gente já conferir todas as novidades Deixa eu mostrar mais detalhes Dessa t-shirt Que é mega estilosa Amei as cores Super linda Deixa eu mostrar os meus presentes da Koya E essa case em especial É da coleção My Name Que você personaliza com o seu nome E eu inclusive vi um amigo usando E já fui correndo Atrás da minha Tem também case de Airpods E deixa eu mostrar pra vocês Essa é uma capa aquática Que a gente consegue filmar e fotografar debaixo da água Ela vem com esse lacrezinho aqui em cima Meninas, amei o carinho Aline e Tati Sou fã da Ateju Acho que encontramos peças muito lindas E cool, bem divertidas Do jeito que a gente ama Deixa eu mostrar E olha essas cores Muito a cara do verão Fazem parte da Notte Collection E tem essas ponteiras de ouro Dá pra usar de muitas formas Pulseira, colares Então, no...